Cerca de 200 policiais se revezaram no litoral do Piauí durante as férias O resultado da ação em conjunto das forças de segurança foi positiva Afirmou o comandante da CIPTU Tranquilidade, a segurança, onde tinha aglomerações de pessoas A Polícia Militar se fez presente E a gente observou poucas conduções para a delegacia Poucas ocorrências também aqui Fruto de um trabalho incansável da Polícia Militar Enquanto as equipes faziam trabalho por terra Policiais do Batalhão Aéreo reforçavam fazendo monitoramento Utilizando um helicóptero Nossa equipe foi conhecer de perto o trabalho realizado pelos policiais do GETAP A visão de cima possibilita a ação imediata da polícia Atividade aérea é uma atividade bastante técnica Que requer conhecimentos técnicos Tanto da tripulação como dos pilotos em geral E nós trabalhamos realizando sempre Prezando pela segurança de voo Que é o mais importante Certo?